Música 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 Vamos pegar uma borda, vamos pegar aquela cidade lá Pé da ponte lá, tem loot bom É melhor que jogar o pão Se a gente for pro meio, a gente não vai pegar a loot Aí você marca pra nós Pular lá de novo Firmeza Fica aquela arminha ali, eu nunca peguei arma Aqui nesse Ah, nem é arma, é um polê Olha o tiro no DJ ali Olha o Fanta ali Olha o Fanta ali Chegou, chegou o busão Chegou Chegou Os cara fica doido, aqui veio o cara com arma Aí, beleza Vai cair Ó, tá rolando o maior som dentro do busão Bem no centro de novo Bem no centro de novo Não, ali ó, no roxinho ali ó Lá na Gol Acho que a gente fica no meio A gente pula pra lá, não é? É No 3, 2 Vai Agora Vai Não Acho que a gente vai chegar lá não, hein? Só se eu for o mouse pra cima Ou tipo olhando pro alto Que ele vai voando Ele vai pra frente, né? É Ó, vale É É É Mas eu cago antes Mas eles estão caindo tudo pro baixo Tenta 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 Nossa, foi longe, hein? Caralho Vai Vai Ah, pelo menos em cima da montanha Vai, ajuda eu Vou cair na casinha aqui E aí eu encontro vocês lá Beleza Tô indo pra lá Nada, ainda em grupo de dois, mano Deixa Esperando o seisinho aqui Ah Ah Vamos Arminha vai Pistolinha O ult é fixo Será? Pegue a pistolinha aqui Vamos lá no galpão lá, ô Espera aí, deixa eu pegar ó Vixi Vai ter que descer aí Eu acho que não vira nós ir lá não Olha aí, já Já marcou Já Achei uma shotgun Pega shotgun Aqui eu tenho pistola Wagner Tá pegando o baú aqui Tem arma aí dentro? Você vai conseguir subir aqui? Tem uma aqui ó Oh Que caceta Ficou com o bagulho Não vai dar errado O DJ já morreu Cai do barranco Vamo tentar te reviver ó Vai dar tempo não Eu acho que caiu no barranco lá atrás, né? Ou foi aqui esse barranco? Foi aqui embaixo, ó Ah Foi aqui? Não, foi lá atrás Foi lá atrás Cara, como é? Não dá pra me pegar o meu negócio de comida não? E usar não? Quando eu tô morrendo? É, foi isso aí que deu Tem que usar parado Eu tô com mais de kit aqui Que é onde que tava Quem morreu onde? Eu morri Tô aqui ó Tô aqui ó O Wagner não Bichão você vai Corre, corre, corre aí Vem Fanta, corre Fanta Corre Fanta, me ajuda Fanta Vai dar, vai dar essa campo Vai dar Você caiu longe, hein? Puta que pariu aí mano Ah, eu nem Estou arrastando aqui Oh Cuida da Cuida de mim aí O cara Colocou a mão ali E eu tô sarando Tô curando aí Meu Deus, cara Aí Pega esse colete aqui ó E aí você vai ficar com metade da vida Nossa, só os cara construindo o bagulho lá em cima lá ó Nossa, só vamos sair daqui mano Senão eles vão mirar na gente Dar a volta aqui na montanha Nossa, o que que eles tão fazendo? O negócio é alto hein Eu acho que eles pegaram sniper né Eles tão lá só de sniper Quem que tá parado lá? Ah Sai daí DJ, segura pra cá pô Tô indo mano Tô atrás do Wagner aqui ó Vamo ali não Wagner Bora Moisés, acho que agora não Porque A gente tá em 4 né Acho que é só de 4 em 4 pessoas Eu sou de sniper Agora, agora cadê outros caras? Pega um cara lá Ele tá lá na Os cara tá subindo lá em cima Fazendo umas bases bem louco É Por aqui ó Bem louco É louco É louco Nossa, esses caras tão pulando ali Playground lá mano Olha lá Olha tem um cara aqui ó Na minha reta Olha lá Tô vendo Pega ele aqui ó Daqui dá pra ver Wagner Cadê o Wagner? É ele tá lá embaixo Ele caiu lá Tá no meio E aí Tá no meio Então tá muita gente Vamo pra lá Vamo pra lá Vamo pra lá Olha Olha os queiro Vá 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 Essa casinha aqui Não tem nada não Ah quebra a pla... Vamo tentar segurar o máximo jogo, vamo tentar segurar o máximo jogo aqui ó Vamo jogar safe Ele tá lá em cima, não tá não? Tá não Pulo Vamo pra lá então, ué Mas vocês tem negócio pra fazer? Porque se alguém quebrar isso aí Ah, ele meteu do 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 coisa aqui ó Que isso, teleporte? Se você pula, não, você pula, você pega, você liga o seu coisa de novo, tá ligado? Ah, tá Dá pra ir pra frente, é só que ele vai pra trás, né? Quem tá de sniper? Cadê o lag? É ó Vocês querem tentar isso aí? E a gente vai mais pra outro lugar? Vamo pra onde? Lá pra aquelas casas ali? Vamo, vamo explorar lá Será que dá pra fazer isso aqui? Não, vamo Cuidado por lá hein mano, vamo tem que salvar vocês véi Tem um zangar ali na frente ali ó Vamo pro zangar lá Olha lá, o cara lá em baixo, olha lá em baixo ó Fica junto né Ai, cai mano Ai, ai Caralho Socorrer a criança hein Ô filho, ele deu um tiro lá no trem Vai indo lá Wagner que eu socorro ele e ficou tudo Ele tá lá na frente lá Fica parado, fica parado Eu vou, eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Atrás, 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 atrás Atrás de mim tem É que eu tô na cobertura Ó lá na montanha Ó lá na montanha Tá vendo lá? Ah, eu morri aqui Puta que viado véi Eu vi ele aqui Vou lá atrás da árvore Vou lá atrás da árvore Vou lá que eu vou lá no Wagner lá Vai lá, vem atrás da árvore Cuidado, cuidado Cuidado Ah, atrás da árvore aqui ó Olha Tá da árvore Ah, aí Aguentei que eu tô descendo Tô saindo aqui Se abaixa, se abaixa Desce pra lá Poradinho 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 Vai, dá um pé Dá um pé Vamos sair gozado aqui Olha, vem aqui Ah, de novo Uai, Fanta, vem pra tomar nós Vamos inserir Ah, mano Nossa, já era Ah, cidadão Eles viraram tudo, mano Nossa, mano Ah, louco Vocês é ruim Vocês é ruim, mas é só se fuder por causa de você Não é? Foi salvar você Vocês foram subindo lá em cima também Não, o cara atirou na plataforma Eu tava voltando Vamos jogar sempre Vamos jogar sempre Só uma puta plataforma gigantesca Que tinha pra tirar lá em cima Os caras foram lá Caraca, mano, isso é muito bom, mano O pior time O pior time Sem dúvida É, os do backs, né, mano? Vai ser doido, hein? O lob é o mais louco Olha só Piseiro Opa Marca aí, marca aí Quem vai marcar? Vamos aqui, ó No labirinto Aqui, ó Enfim, então Nossa, mas aí se fechar Mas não tem loot aí, mano O labirinto Vamos ali O labirinto é legal Vamos lá O labirinto é onde? Quem pulou? Amarelo O azul Uh, lá Já pularam, já Lá na lata Ué, todo mundo já pulou? Eu acho que dá pra chegar lá, mano Vai dar Pra ajudar Já abriu o paraquedas Até eu chegar no chão lá Já Já acabou o mundo Acabou o jogo já Vou tentar Foda 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 Já tá lá embaixo É lá na selva Lá, né? É, lá naquela selva Olha mais verde Ó, que risco Ué É, meio difícil Chega lá, né? Hum, chega Pula pro meio aí, ó Pega no rio Na ponta do rio aí Ponta do rio Põe o topo aqui, ó Vai carregar o pão ali ou não, rio? Pega nessa casa aqui, ó Ou no topo Vamos no galpão aqui, ó Galpão na frente aqui, ó Bora Ah, já pôs aí Pô, a gente não consegue nem marcar o local, mano Que hot Eu marquei lá, já saíram pulando tudo E eu pra ajudar, abriu o paraquedas bem na hora que eu fiz o avião ainda Nossa, parece que ele está mal alto ainda Nossa, parece que ele está mal alto ainda Tô caindo ainda Já limparam aqui, que a gente demorou horas pra chegar aqui E eu tô caindo ainda Tô tentando subir aqui no pontinho, coloquei a ponte, mas a ponte não funciona E aí Você não tem material, pô E eu tô caindo ainda Olha que ele conseguiu com a arma aqui, a gente chegou muito atrasado Eu tô caindo Ele já passou por aqui já Ele já tá lá em cima, né Ó, eu tô caindo ainda, ó Fantauva, ó Ó, tem um cara ali, mano Volta, volta, volta Olha, cai em cima da árvore Olha o lugar bom pra cair, ó Consegue ver eu aqui? Olha ele lá em cima da árvore Tô vendo Tem um cara nessas estruturas aqui, ó Nessas ruínas Alguém tá com arma? Eu não Não Não, de todas, essa foi a pior queda Essa foi Ó, o cara tá construindo uns laguies ali, ó É eu aqui em cima Só que eu não tô conseguindo construir não Ah, consegui Ai, ai, ai! Ih, rapaz, aqui em cima Ai, meu Deus do céu Três caras aqui em cima me mataram Jogando safe, jogando safe Filha da mãe Eu vou subir lá pra se matar logo Se tem arma nenhuma Ai Agora foi Eu to sem arma nenhuma Na internet agora bugou Caiu pra 400 com o bpf Ah Corre Morreu já? Não, ainda não Tentando aqui, não morrer Ai eu to ferido só Vamos sair daqui, vamos achar casa Tem uma arma aqui, calma ai Que eu morri Caralho Olha o tiro vindo É lá no morro O cara lá no morro Ó o tiro vindo Deus Não é pro rio lá Morri gente Eu juro que eu tenho tênis pro rio Tênis pro rio Tinha loot nenhum amigo Foge ai Vocês são um kamikaze mano Esquadrão suicida Literalmente Caramba Caramba bicho Caramba bicho Tem que ter alguma coisa nesse barquinho Tem que ter alguma coisa nesse barquinho Não é? Não é pra ele não ta ai a toa não Mas não tem nada é Já pegaram Já pegaram Sobe na Na mansão Na mansão do Dracua Nossa Eu vou tomar uma água ali Eita Vou tomar uma água ali Nossa se essa casinha tiver vazia deu sorte em Vazia? Chegou gostosão daqui E ai xadal E que? Tamo em live Não fala mal do brasil não Eu só disse Eu só disse que chegou gostosão daqui Eu só disse que chegou gostosão daqui Vocês tem o que? Servidor? Tamo no Fortnite Mas não Foda-se Vou ligar o Fortnite Portuga ta ai deixando Portuga ta ai deixando Cheguei Ô Tenex cola aqui Tá com arma? Cheguei ai Tô tô com uma Cola aqui ó E ai Portuga Tá tudo? Tá tudo Tá tudo Tá tudo Tá tudo Barulho de baú Barulho de baú Cala aqui Não pegou o vidro lá Não tem baú aqui Tem baú pra cima É Fazer a ponte e subir Quebrando tudo É Fazer a ponte e subir quebrando tudo Quebra mais rápido Porra Se você bater nos díclos quebra mais rápido Seguei aqui Seguei Seguei aí Aipa Achei sniper aqui em Itens de precisão Olha Agora gostei E essa é Ta foda aqui Vamos pra onde? Vamos ver que ta fechado Nós fica aqui na moitinha aqui Fica aqui de boa É, nós ta bem no centro do tudo Tá no servidor ai ou Xerão? Não, eu ia jogar Fortnite com vocês Bom dia Já ta em 4 Já? Então balde pra servidor Oi Balde pra servidor Daqui a pouco Vamo fazer live no servidor Tá bem, vou entrar Desceu lá Já fora É nós que ta Amanhã é nós de novo Ah Ah Hum Duas horas de live já Sério? Agora vamo fazer até uma Senhora Já baixou Xerão? Escorda um lado pra nós ir Oi? Escorda um lado aí pra nós ir Ah vai fechar aqui Então vamo pra cá Vamo marcar ali ó O Rizedox Já baixou o seu? E Só de madrugada Hihihi Eu to entrando no servidor Tem gente no servidor ou não? Não Pera dia Daqui a pouco Opa Bala 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 Da onde? Olha lá Olha lá de cima Olha lá Debaixo Esquerda 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 Pelo menos ele já Olha lá Ele tá lá em cima mesmo Vai descer Olha lá Olha lá Mostra a cara Fica de longe Você tá com o Snipe? Então Tô me esperando Dá uma olhada aí Tô esperando ele aparecer lá E aí E aí E aí E aí E aí Ele tava sozinho Acho que esse cara tá sozinho Acho que esse cara tá sozinho Vai na caça Vamos Peraí 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 Vamos fechar ele aqui Peraí Os Peraí Peraí Poder Peraí Caralho, esse é tiro? É Será que ele tá lá em cima ainda? O lugar é bom, toma essa área aí Olha, tem uns caras Na sua direção tinha um cara, ele tava fugindo da... Tá bom, nossa, vai ter que ir pra lá agora Puta, vai ter que sair daqui Bora Mas tem um minuto, eu acho que era melhor só esperar os caras Eles que tão do lado aí Vamos ali devagarinho, vamos ali devagarinho Por fora Eles vão até passar lá embaixo Ó aqui a arma, cá tem uma arma melhor Agora vocês gostam aí Tem que voltar lá pro... Pra que lugar Ó, vai fechar lá na casa do meio, hein É, vai fechar lá na oitava, vai A rampa é na esquerda Vai voltar pra ela? Vamos né Volta, eu tô voltando Ó o tiro, hein É sniper, sniper Na costa No meio, na água Ó aí, do lado da barreira dos caras lá Eu nem vi essa barreira Pelas costas Cobre puta Quase Sem chance Você vai jogar mais uma, DJ? Vamo jogar mais uma Salve o Fabrício Vai jogar com eles Jogou O Shadow, cê tá no... Acho que o Shadow já tá no servidor Tem alguém pra jogar